E aí amigos, eu sou o Batata, vindo trazer mais um jogo desses estilos, tipo amor doce E hoje eu vou jogar Teenage Drama, que é tipo assim, um jogo que vocês estavam praticamente me obrigando a jogar Assim, pelas imagens desse jogo, esse jogo parece ser um pouco mais family friendly, é um pouco mais fofinho Não é aquela coisa safada do Zit Love O nome da minha personagem vai ser Pinkzinha Eu invento os nomes que eu não sei de onde surge na minha cabeça Acho que é porque eu sou meio louco da cabeça mesmo Olha que chique aqui Nossa, remover anúncio por 40 reais, tu tá louco Por 40 reais, tu o que? Vira membro do canal Eu posso escolher a primeira ou a segunda temporada? Vou na primeira então Velha Companhia, Novo Encontro E é uma coisa toda temática assim, de cinema, teatro Olha a musiquinha Sempre adorei a escola, livros, música, paz e estabilidade Ah, essa aqui é a Pinkzinha, o pior que o nome dela combina com ela Eu tenho a mãe mais linda do mundo e um relacionamento um pouco complicado com meu pai Estou especialmente feliz por ter meus dois melhores amigos ao meu lado Parece que tenho tudo sob controle, não é? Sabe, isso era exatamente como parecia até que recentemente Alguma coisa de errado aconteceu Um ano antes, 7 horas da manhã As férias do verão acabaram e hoje é o primeiro dia de escola Ai, já não tô gostando muito, já porque eu já tô começando estudando E não começou nas férias Não acredito que terminarei o ensino médio em menos de um ano E depois vou para a faculdade Ah, que eu posso mudar todo o look da Pinkzinha Colocar um novo cabelo Ai, será que eu faço isso agora? Eu vou deixar mais pro final do vídeo, pode ser? Vamos ver primeiro a personalidade Pra eu saber que coisa usar na Pinkzinha E tenho tantos testes pela frente Para não mencionar no exame nacional Eu estou tão entusiasmada Seja como for uma coisa de cada vez Vou pegar algo para comer e apressar-me para a escola Mal posso esperar para ver todos os meus amigos Fazer as férias de verão em casa dos meus avós no campo Enquanto que os meus BFFs Maria e João estavam de viagem Meu telefone começou a vibrar de repente Uma notificação de mensagem estava no visor Peguei o telefone e vi que era de Maria falando no diabo Cadê meu telefone para eu pegar? Então, eu acho que o meu jogo quebrou Porque eu não consigo ver a mensagem de jeito nenhum Eu não sei o que tinha dado no meu jogo Mas tinha bugado, eu atualizei E agora voltou certo Agora tá aparecendo as mensagens da minha amiga Oi amiga, vou encontrar o João mais cedo do que combinado Nós precisamos de passar pela livraria para comprar alguns cadernos Vejo você na parte da escola Devo responder? Sim, claro Não é preciso não Não tirei nada Pelo visto eles não me querem lá Eu acho que a Maria e o João estão se pegando O pato está cheio de gente ter que encontrar João e Maria Vai ser impossível Eu devia ligar para eles e parar de perder tempo Ligar para a Maria ou para o João? Vou ligar para o João Já que eu não conheço quem é o João Olha o João, é todo bonito Nossa, eu tô com inveja da Maria agora Ele tá pegando ele e eu não Me atende, João Porque ele não tá me atendendo Ele não gostou de mim não Eu tô falando que os dois estão se pegando e vai acabar que a piquezinha vai ficar sobrando lá João não atende Acho que afinal vou ter que procurá-los Eles podem estar sentados no nosso banco favorito Ou podem estar se beijando e esqueceram de mim Apressei-me para que pudéssemos ter tempo de conversar Eu os vi no banco Eles estavam sentados e conversando casualmente Eu simplesmente amo estes dois O verão foi triste sem tê-los por perto Corri para eles sorrindo amplamente Maria, João, eu senti tanta vossa falta Piquezinha, nós também sentimos sua falta Foi um verão muito longo, você não acha? Ei, estou tão feliz por finalmente reencontrar Oi, João, eu tô muito feliz também Nossa, o João é bonitinho, viu? Eu não negaria um beijinho dele, não Como você passou suas férias de verão? Bem, para ser sincera, foram bastante sem graça Eu estive em casa dos meus avós A vovó caiu e quebrou o braço logo antes do verão começar Então fui lhe fazer companhia enquanto o vovó estava na fazenda Nossa, que verão horrível Oh, ainda bem, pelo menos você não ficou em casa Na verdade, foi bacana lá, a natureza é linda Mas é um tédio depois de um mês Nossa, eu não ia aguentar ficar um mês sem meu computadorzinho Não, eu ia surtar Imagina vocês um mês sem vídeo Ou vocês não iam sentir minha falta João, como foi sua estadia na Califórnia? Olha o João, é todo chique Eu tenho que namorar o João mesmo para ele me levar para esse rolê Oh, cara, Los Angeles é como o paraíso na terra Foi magnífico O sol, as ondas, garotas lindas, puro prazer Eu ainda não acredito Meu pai foi transferido para LA Imagina isso? Não consigo acreditar na sorte que você teve Então, você conheceu pessoas novas? Sem dúvida Eu encontrei meu guitarrista favorito na rua Anthony Você conheceu o Anthony? Não acredito, você está brincando, certo? E como é ele, pessoa? Ele é incrível Ele foi muito gentil e passou algum tempo falando comigo sobre música Ele é o meu modelo a seguir e aqueles 10 minutos significaram o mundo para mim Fantástico Nossa, uma coisa que eu percebi é que esse jogo tem muito mais decisões que outros jogos estilo amor doce Ou seja, eu posso estar fazendo as piores decisões e estragar meu jogo Mas é claro, estou muito feliz por você E Maria, como foi em Espanha? Nossa, todos os nossos amigos foram para Califórnia, Espanha E a piquezinha foi para onde? Para a casa dos avós no interior sem nada para fazer Exatamente como escrevi nos meus e-mails E eu quase esqueci, como sempre, conheci um garoto espetacular Que me mostrou algumas maravilhas inexploradas de Madrid Já gostei da minha amiga Maria, que ela é piranha igual eu Só posso imaginar Estou tão feliz por vocês dois terem se divertido Espero poder ir à Espanha com você no próximo ano Isso seria incrível Oh, pessoal, nós vamos nos atrasar para a aula Vamos entrar, falamos mais tarde Nós entramos na sala de aula e ficamos sentados na primeira fila Já que os melhores lugares já tinham sido todos ocupados A aula começou, mas então Em vez de nosso professor de matemática Alguém completamente desconhecido e estou na sala de aula Boa tarde, turma, meu nome é Gabriel Oh, o Gabriel também não é feio não, né? Mas eu prefiro meu amigo de João Se fosse para beijar a boquinha onde, o outro beijava no João Porque o Gabriel, assim, não é que ele é feio Mas não é que ele é bonito É tipo assim, se nada der certo, não tem nenhuma boca para beijar A gente beija dele Sou meitor numa nova escola de teatro Teatro fantástico Por isso, neste ano leitivo, vocês terão a oportunidade de aprender a atuar de graça Bacana Se acharem isso interessante, sintam-se à vontade para conversar com o vosso professor de matemática Naquele momento, Maria secretamente entregou-me uma nota por debaixo da mesa Podia ler-se Ele é lindo, não é? Você quer ser atriz? Ah, se for para dar uns beijos na boca dele, eu quero sim Mas é um beijo family friend, é um beijo de atuação Eu sorri e assenti com a cabeça pensando Que ele era facilmente um dos homens mais atraentes que alguma vez vi Isso me fez corar Entretanto, o Gabriel percebeu isso e falou seriamente O que se passa com vocês duas? Algo de errado? Pedir desculpas ou nós estávamos só falando? Ah, eu vou pedir desculpas para o Gabriel Não quero causar uma má impressão para ele Será que eu vou beijar a boquinha dele? Peço desculpas, não há nada de errado Nós estamos apenas discutindo essa coisa de teatro Relaxa, eu estava brincando Espero vê-las na sexta-feira Nossa primeira aula de teatro está agitada para então Nós estaremos lá Gabriel deu-me um sorriso caloroso e piscou o olho para mim Ah, eu vou querer atuar com o Gabriel Sim, é só um beijinho aqui para fingir É para o filme Eu tirando sua blusa para o filme, Gabriel Não posso acreditar no quão bonito e encantador ele é Então esse jogo é tipo um amor doce de atuação Mas não conseguirei esquecer essa situação embaraçosa Meu Deus, gente, o gato está tentando derrubar as coisas Que isso? Xiii, gente, que vergonha Continuei pensando nele o resto do dia Não sei nada sobre atuação Nada exceto um pequeno detalhe, Gabriel A última aula terminou e nós pusemos a caminho de nossas casas Nossa, a tradução desse jogo é um pouco louca Não é uma coisa de português de Portugal? Logo eu, que sou a pior pessoa Que eu não sei nem falar o português do Brasil direito Imagina o de Portugal Ei, vocês, as duas realmente querem ir à escola de teatro? Por que não? Pensou que é uma boa oportunidade para aprender algo novo? Tipo assim, um beijo técnico Como tirar a roupa do Gabriel para o filme? E ter aquele pedaço como o mentor nossa Eu amei a Maria A Maria é meu espírito animal Oh, por favor, não exagere Esse cara não tem nada, não sei o que vocês viram nele Não fique com ciúmes João, não fique com ciúmes É verdade, o Gabriel é muito atraente Já que o João não vai beijar minha boca, eu vou beijar do Gabriel Mas não é por essa razão que eu vou para essa escola Sim, claro, Piquizinha, você quer ir por quê? Você precisa de ter verdadeiras habilidades e atuação para os estudos de literatura Maria, por favor, pare com isso Eu realmente não entendo O que ele tem tão de especial Oh, deixa eu ver Ele tem um sorriso perfeito Um olhar sedutor Ele é alto e bonito Ele tem aquele cabelo louro fantástico E ele é um ator Claro que ele não tem nada de especial Meu Deus, eu amo a Maria Oh, mas ele também é arrogante e insistente E não gosto disso Além disso, você nunca sabe como as coisas vão Com os atores, porque são atores Bem, trabalho é trabalho Ninguém trabalha 24 horas por dia João, você também quer ir? Bem, acho que podia experimentar Além do mais, é de graça Tá vendo? Até o João tá encantado com o professor Gabriel Mas vos digo uma coisa Se ele fazer algo irritante, estou fora Na boa, eu também Na verdade, a Piquizinha tá toda seduzida pelo Gabriel Ele tá falando essas coisas Naquele momento, tropecei e caí na calçada Piquizinha do céu Por sorte, João estava lá para me ajudar Eu devia ter caído nos braços do João Piquizinha, calma aí Peça ajuda para se levantar Aí eu já puxo, ele puxou também E a gente fica... Aí já beija a boca dele Vai, meu braço dói João, pode me ajudar a levantar? A Piquizinha já tá atuando Uma atriz de verdade João segurou na minha cintura E me ajudou a levantar Você quer chamar uma ambulância? Não estou bem É apenas um pequeno corte Você está tão abcecada com o Gabriel Que nem olha para onde está indo Ele te fez uma lavagem cerebral Maria, pare com isso Não é engraçado Ela podia ter se machucado seriamente Nossa, eu tô achando que o João gosta da Piquizinha, né? Tá me passando essa impressão Ele tá com muitos ciúmes do Gabriel Ah, por favor Ela é uma das pessoas mais desajeitadas que conheço Piquizinha, você tem certeza que não quer ir ver um médico? Sim, não se preocupe Estou bem É apenas um arranhão Vou lhe falar assim que chegar em casa daqui uns dias já não será visível Nós nos separamos e fomos para nossas casas Na mesma noite Gabriel apareceu diante dos meus olhos Porque estão tão interessadas nele E eu podia falar com a Maria Ela sabe sempre como me ajudar Não, não vou ligar para a Maria não Porque a Maria é aquela amiga talarica Se eu começar a falar do Gabriel Ela vai querer pegar o Gabriel também E eu vou ficar sem o meu Gabrielzinho Estou com muita vontade de dizer ali Que tem uma queda por Gabriel Não vejo a hora de ganhar aula de atuação E eu vou dar uma sugestão assim para o professor Gabriel A gente podia treinar hoje Beijo técnico, né? Porque se eu não beijar o Gabriel Eu vou beijar o João Então eu vou sair ganhando Provavelmente ele vai morrer de riso Quando eu vi o quão desesperado eu estou Pensei nele por mais algum tempo E depois adormeci Nossa, será que vai rolar um sonho assim Um pouco mais quente que o Gabriel? Mas assim, antes de encontrar o Gabriel Eu acho que a gente pode fazer o que? Mudar o look da piquezinha Para ela chegar lá gatíssima Só para conquistar ele Então vamos mudar aqui Eu estou pensando se eu troco o corte de cabelo da piquezinha Ou não Vamos ver quais tem Ai, que fofo esse Olha, tem vários aqui Uma coisa muito capop Nossa, tem vários cortes de cabelo aqui Que parecem coisa de capop realmente Ah, mas não vou mentir que eu gostei muito Daquele cabelo padrão mesmo Aqui do jogo Ah, eu acho que isso aqui está legal Acho que combinou com a cara da piquezinha E a cor eu também gostei Desse rosa pastel Também tem um rosa mais choque Mas eu acho aquele mais bonito realmente Ah, mas eu usei as roupas Ela está com uma aqui mais comportada Tem uma aqui mais rebelde Nossa, eu gostei dessa Nossa, essa aqui parece que se cachou perfeitamente A gente pode colocar um batom mais forte na boca da piquezinha Deixa eu ver Nossa, para mim essa e a piquezinha está maravilhosa A piquezinha nunca esteve tão bonita para seduzir o Gabriel Só que eu vou deixar vocês curiosos Para saber se a gente vai conseguir seduzir o Gabriel Então se vocês gostaram da história de teenage drama E querem mais nesse jogo aqui no canal Deixem muitos gosteis Eu quero no mínimo aí uns 10 mil likes Para voltar com o jogo Então compartilha com seus amigos que também jogam esse jogo Fala, olha o Batata jogando Não se esqueça de se inscrever no canal Clica lá no sininho e coloca para receber todos os vídeos E vira membro do canal Para você estar me sugerindo os jogos Que eu vou trazer no canal Agora tem uma opção de virar membro por apenas 2 reais Vou deixar no comentário fixado para você dar uma olhada E é isso, espero você no próximo vídeo Tchau Deixa seu like Compartilhe Pra ajudar o Batata Ficar famosinho